Cabeça do FIFA chegando Quem tá junto tá junto, quem não tá junto também tá Opa! Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 22, manos, isso mesmo No vídeo de hoje aqui, cara, eu vou mostrar como eu vou fazer coins no FIFA Mobile, certo, manos? Coins, de certa forma, perdendo um pouco a qualidade do time, porém, não o ger, tá? Mas é aquela velha história que eu sempre falo pra vocês também, cara Dar um passo agora pra trás, para dar dois na frente, logo em seguida, tá, manos? Logo em seguida aí, então eu vou mostrar nesse vídeo qual a minha estratégia, qual a minha tática aí Pra tá conseguindo fazer coins pra juntar, pois vai ter muitas cartas boas nesse evento de preços baratos ainda, certo? Por exemplo, olha o preço do Skulls no mercado, uma carta 105 com aquele preço E depois, como eu faço pra comprar essas cartas? Vale a pena eu não perder a qualidade do time agora um pouco? Ter um time médio bom também? Não vai ser um time ruim, tá, manos? Vai ser um time médio bom, tá? Mas de acordo com o custo-benefício top Pra no momento a gente poder ter cartinhas legais E com coins, juntando coins como eu fiz no TOT, como eu fiz no TOTS Como eu falei pra você, sempre dando aquele passo pra trás e surfando a onda, certo, manos? Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito E vamos lá, lembrando a vocês que a Streak também É a empresa aí que oferece passo estrela e FIFA Points mais em conta O contato tá na descrição Segue o vídeo deles aí, bora lá, manos Se você quer gastar menos Você precisa conhecer a Streak Então, manos, falando do básico ali Do que que a gente vai fazer, galera O que que eu vou fazer no meu time Por exemplo, cara, eu falei pra vocês ali, né Que a gente tem que dar, então, um passo para trás Pra dar dois na frente, na sequência, certo? E isso é realmente, pro FIFA, sempre funcionou pra mim, tá? Às vezes a gente tem que dar uma segurada Ou fazer o quê? Baixar a qualidade do time Mas ainda nesse ano que tá assim mesmo, tá, manos? Esse ano tá bem assim mesmo Por exemplo, tem cartinhas boas no time Que eu não gostaria de tirar nunca De Bruyne Johan Cruyff O Salah, por exemplo O Lewandowski saiu O Vini Jr Porém, a gente tem que seguir o fluxo, né E surfar a onda, como a gente veio Eu já venho falando pra vocês há bastante tempo Isso aconteceu comigo no TOT Com as cartinhas do TOT No TOTS Com as cartinhas Ultimate TOTS Tá acontecendo agora E a gente vai abrir mão de algumas coisas Pra ali em cima, né 182 milhões A gente subir esse valor E conseguir mais coins, tá? Então a gente vai ter que, né Mudar o ciclo das cartas aqui E tirar algumas coisas Talvez vou mudar a formação O time vai ficar um pouquinho Abaixo de qualidade? Vai Porém, a gente vai Melhorar depois Na frente Porque esse evento Por exemplo Ele é longo, tá? É um evento longo As cartinhas do Audie, por exemplo E os próprios Icon Prime Quanto tá custando Pô, o Scuso aí, mano Só pra ter uma base 100 milhões, tá? Então, cara Quanto vocês acham que o Close vai ficar? Será que vai baixar tanto? É essa questão aí Que a gente vai tocar aí E é isso aí Que eu quero mostrar pra vocês, tá? Mano O que eu vou fazer E eu acho que é o certo a se fazer Cara, cabeça Tu vai perder De Bruyne O Cruyff, cara Que é o segundo melhor meia do jogo Pra mim Primeiro Pelé Que a gente testou aí Se você não viu o review Olha o review aí Do Pelé Inclusive tá aí Review foi no sábado, tá? Eu vou deixar o card pra vocês aí Dá uma olhada aí No cardzinho em cima aí, tá? Dá uma olhada aí Que tá passando aí Review do Pelé, tá? Se você não viu Confere aí no canal Cabeça do FIFA, tá, manos? Então, galera A gente vai Primeira coisa que eu vou fazer É o seguinte Vamos mexer na formação Vamos ali passar Pro 4-3-3 tradicional Tá? Que trabalha com 3-MC Tá? E ali com 3 atacantes Né? No caso, um ponta direita Um ponta esquerda E um atacante Olha só A gente vai fazer o seguinte Galera Como eu já disse pra vocês Vai ser dolorido? Vai Mas Vamos fazer Essa troquinha aqui Primeiro Gundogan pelo Johan Cruyff, tá? A gente vai também Lá no mercado, manos Comprar uma cartinha, tá? Qual cartinha eu vou comprar? Eu dei uma olhada aqui, cara Nas cartas baratas Porque eu preciso só de uma carta 99 de MC, tá? Posição MC Ou poderia colocar um Cucu também no time? Vamos ver o valor de um Cucu quanto tá Um Cucu também serviria, tá, manos? Vamos ver então se tem o preço dele quanto tá O Gullet vai baixar um pouco o preço Tem bastante vendas ali Vai descer bastante Seria uma opção top também Mas eu não quero O que eu quero É comprar a carta barata Que vai manter uma qualidade no time, tá? E também Vai manter o meu GER 124 Pra momento Vamos ver aqui então Aqui a gente tem o Rick Costa Que já não tem carta dele pra vender Mas O Camavinga também já acabou Certo? Seriam as duas das opções que eu colocaria no time Vamos ver o Tony Cross aqui, cara Tony Cross Tony Cross também é uma opção boa Só que ele tem 3 de drible Eu já tava procurando o Rick Costa, por exemplo Porque ele tem 4 de drible Então a gente vai ver, por exemplo A cartinha do um Cucu, cara Vamos ver aqui meia A gente dá a B Silva e um Cucu Beleza, vamos ver se tem pra comprar Não tem Mas eu vou dar um lance aqui Né? No valor de 26 milhões e 900 Aí a gente vai esperar também Vai ver se aparece Que é uma cartinha boa que eu usei já E a gente não precisaria trocar de formação Certo, manos? Então, a gente vai esperar Essa cartinha do um Cucu Pra gente conseguir Nessa formação ali Antes disso A gente vai treinar aqui A cartinha do Kundogan Que, cara Melhorou bastante a questão De pontos de transferência Se você tem joias Vai na loja lá E pega pontos de transferência Tá valendo a pena, tá, manos? É uma coisa aí que eu Tô fazendo Que eu fiz Né? Peguei joias que eu tinha Vocês tão vendo que eu tenho só 300 joias E também gastei uns FP lá Nas promoções Nos packs de relâmpago Tá? Pra pegar Porque eu preciso muito De pontos de transferência Como eu faço muito review Pra trazer pra vocês aí sempre Tá? Então, galera Vamos fazer a troca ali A gente tem aqui o Skulls Certo? A gente vai Transferir então As classificações aqui Do Johan Cruyff Como eu já falei pra vocês Vai ser dolorido? Vai ser Mas faz parte E vamos botar no Kundogan ali 992 pontos de transferência Ele vai pro GR107 Certo? É uma cartinha GR102 E a gente vai lá no mercado Agora, né? Vamos tentar manter a calma, né? E vamos vender a lenda Johan Cruyff É uma das primeiras alternativas aqui Que eu vou fazer pra ter coins Pode ser que vai subir o preço amanhã? Pode ser Vamos tirar ele do time lá Só um pouquinho Então, depois de ter feito ali, manos Eu vou botar então O Johan Cruyff pra venda, tá? Pode ser, cara Que seja ruim isso Pode ser, manos Mas eu vou colocar ele Pelo preço 136 milhões Tá? Vai ser ruim de momento Como eu falei pra vocês, né? Mas É uma alternativa ali pra frente Aqui eu lembrei Que eu tinha o Richardson lá Já coloquei a venda ele também 18 milhões e 100, né? A gente conseguiu na carta dele Eu paguei 28, né? Pra fazer o review Mas tudo certo O dinheiro que tá voltando aí A gente tem que pôr no caixa Um cucu por enquanto não Tá? E o Cruyff ali também Então, coloquei a venda Vamos esperar pra ver Eu vou trazer pra vocês As soluções aí Que eu vou fazer no time Então, manos E a gente segue o vídeo aqui, cara Com a minha estratégia de coins Como eu falei pra vocês E a nossa primeira tática Foi o qual? Infelizmente Vender Johan Cruyff, né? Vendemos o Cruyff então Por 100 E ganhamos 122 milhões Certo? Vamos a 291 milhões E compramos aqui Um cucu Certo, manos? Então, beleza Já temos essas questões aí Pra resolver agora E temos mais uma cartinha aqui Pra fazer a troca Certo? Que a gente vai trocar, manos A gente vai trocar aqui, então Kevin De Bruyne, certo? Vamos trocar o De Bruyne aqui Vamos colocar o nosso Retornando ao time aqui, né, manos? Um cucu Que é uma cartinha bem bacana, tá, manos? Bem top mesmo Bem legal mesmo a carta dele Seguiu ali, né? Com o Gerson 124 Mesmo sem parar as classes dele Tá, manos? Então Vamos só transferir as classes do De Bruyne Porque a gente vai fazer A venda do De Bruyne, tá? Então vamos ver aqui Cara, cadê o Kevin? É uma pena, tá, manos? Vamos ter que trocar essa carta aqui Realmente, tá? Porque é muito boa a carta Mas faz parte do processo aí A gente vai trocar Pra poder vender ele aí, tá, manos? 104 de volta ao time Então um cucu, certo? Beleza Feito isso A gente já tem ele ali Né? No time Vamos olhar aqui no nosso time titular Beleza Tá, então O time Agora a gente vai mudar a formação Vamos colocar novamente 4-3-3 ofensivo E o nosso time por enquanto Vai ficar assim Agora eu vou vender o De Bruyne Pra gente ver Quanto de coins a gente fica Vamos ver se eu vou conseguir vender Logo, logo Olhando no mercado, galera Ele tá num preço ali De 91 milhões e 300, tá? Eu vou botar ele aqui então, cara Por 90 milhões Vamos ver se vai vender Meio logo essa carta Acho difícil, tá? Mas vamos colocar aí Vá que venda, né? 90 milhões a carta do De Bruyne Que é excelente, a gente sabe Vamos esperar pra ver Bem, mano, o De Bruyne então Vai ser uma cartinha aí Que talvez vai vender Durante a noite Agora aqui já é Meia-noite e meia, mano Provavelmente deve vender pela manhã Esse vídeo vai sair pra vocês Às 10 horas aí O canal Cabeça do FIFA Sempre traz vídeo Às 10 da manhã, tá? Então, possivelmente Pela manhã vai estar vendido Eu vou trazer esse resultado Na segunda-feira pra vocês Mas olha só Antes disso, galera Tem mais uma coisa Pra dizer pra vocês Que é isso aqui, cara Tava pensando aqui agora Temos o Salah também aqui Que é ótimo, como já falei Mas é aquele detalhe, cara A cartinha dele tá valendo Vamos ver 63 milhões, tá? O Sancho tá valendo 15 Seria na base de 50 milhões de lucro Ou 40, 45, tá? O Alexander Arnold aqui A gente teria que trocar também Pra trocar pelo Pavard Não seria um lucrativo, vamos dizer Mas de 99 pra Ger 102 Seriam 3 acréscimos Então, poderia pôr o Sancho lá Na ponta direita Certo? Vender o Salah Que é muito top Muito mesmo E tá comprando o Pavard Pra direita Depois a gente vai pensando Na defesa ali também, tá, manos? Pra quê? Como eu falei pra vocês Se eu chegar com 500 milhões Né? Na sequência aí, cara Vai me ajudar bastante A montar um time atual Tá? Com o Ger maior Com cartinhas tops também, tá? Então a nossa ideia É sempre essa daí Se você tem uma cartinha ali Cabeça Essa cartinha vale bem, cara Meu time não tá muito bom Mas eu consegui pegar Por exemplo Vai comprar ele naquele pack De 5 mil joias lá De 5 mil Fafones 97 mais Tá, beleza Tenta vender Se não conseguir vender Vai usando Mas é um exemplo Que eu dou pra vocês É o que eu tenho feito aqui A minha estratégia é essa No momento A gente tem que fazer coins Tá? Tem que pensar na qualidade Do time também? Sim Mas, né? Momento crucial aí Pra você Pode ser definido No final desse evento aqui Quando vai vir cartinhas boas E tudo mais, tá? Se você tá com o time Com o Ger mais baixo Deixa aí no comentário O time com o Ger maior Também Pra gente Debater isso aí Nos comentários Do vídeo, tá? Mano Porque, ah, cabeça Eu tô com o time baixo Nem tenho cartinha alta Pra vender Beleza A gente pode trocar uma ideia ali E ver a melhor solução Lembrando vocês também, cara Quem quer ser membro Apoiador do canal Tem aí É só Seja membro E também concorre Sorteios semanais De passe estrela lá Toda semana Tem um sorteio de passe Outra coisa Se você não tá No grupo do canal ainda Vai na aba sobre Do canal aí Lá tem o link O link 2, tá? Beleza, manos? Vamos ver se não Vendeu esse De Bruyne ainda Se não Pela manhã Deve vender Enfim, cara Na madrugada Deve vender A gente deve chegar Na base ali De 300 milhões 370 milhões Alguma coisa assim E é isso aí, galera A minha ideia Então é essa daí Pra sequência Né? Do FIFA, tá? E a gente vai Conversando aí Diariamente Como sempre Amanhã, galera Tem live Às 6h30 da tarde, tá? Chega junto Com nós aí Quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também Tá